Essa aqui de encontro! Ela se mexeu, ela se mexeu! Ela se mexeu! Tô eliminada, menina! Jogadora morreu! Ela morreu! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Roblox. Eu tô junto com a minha mãe. Oi, pessoal! Tudo bem? E, pessoal, antes de começar o vídeo, vai deixando seu super like mafinho e se inscrever aqui no canal. Isso aí, pessoal! E não se esqueça de ativar o sininho de notificações e chamar seus amigos pra conhecer o canal, galera! Isso aí, gente! Mas então, bora lá, que hoje vamos jogar batatinha frita. Um, dois, três... Aê! Vamos fazer um clube aqui e vamos convidar a galerinha pra participar do nosso clube! Isso, vamos convidar os inscritos e eles vão participar do nosso clube, do jogo... Eu não sei se eles vão querer participar, licor! Olha só, gente! A mãe, ela vai atirar e eu vou contar assim, ó! Vou botar assim, aí eu vou virar, aí eu vou botar assim... Ai, que medo! Mãe, elimine o jogador dois! Tá bom! Beleza! Estou preparada, bonequinha amarela! Ok, gente! Ixi, mas tem polícia! Ah, não! A polícia é nossa amiga, né? Ah, ela é nossa amiga! Eu fiz amizade com eles ontem! Ah, então tá bom! Onde a gente vai fazer o nosso clube, Ni? Olha só, mãe! Vamos pegar uma casa, né? Melhor... Ai, vamos fazer uma casa escondida, mãe, na praia! Ah! Ai, ninguém vai pensar! Nossa, que... Ótima ideia! Correndo com uma arma aqui, né? Ótima ideia! Amei! Você tá tirando? Eu tô... Meu Deus! Eu tô anunciando! Eu tô anunciando! A batatinha frita tá chegando! Ou a gente pode aproveitar e já chamar alguém aqui, ó, Nicole! Vê se tem alguém aqui! Será? É, a gente já convida! Tem um cavalo, um cavalo! Ah, deixa eu ver, vai, vamos ver! Eu vou convidar pra participar da brincadeira! Eu vou entregar um papelzinho e vou falar, vem brincar! É, vamos lá, então! Vou chamar aqui e cheguei... Ixi! Não sei não, Nicole! Eita! Fala assim, ó, vem brincar, as batatinhas fritas, um, dois, três! Eu não sei, Nicole! Olha, ele tem cara de mal, tá com o olho vermelho, tem o ratinho... Eu não sei se ele vai querer brincar, não! Ah, tá, aqui o ratinho! Então, né, ele não responde... Será que ele não vai querer, mãe? Como não? Tem prêmio, tem dinheiro! Aqui, ó! Dinheiro, dinheiro! Aqui, dinheiro! Ó, a mala! Moço, 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 moço! Moço, dá atenção! Se você não quiser jogar, você vai morrer! Vai, Nicole! Conta, batatinha, um, dois, três aí, Nicole! Batatinha frita, um, dois, três... Ha! Sai daqui! A mãe já tá tirando, já ele tá paradão, gente! Tá, ele tá... Ele tá assim, faz tempo que eu cheguei... É, deixa ele, deixa ele, deixa! Vamos pegar o nosso clube mesmo, Nicole! Então vamos lá no nosso clube mesmo, né, gente? Depois de ser ignoradas aqui... É! É, essa menina que... Ô, menina, menina, você... Não assusta ela, Nicole! Calma! Vai sair, mãe! Menina, menina! Oi, menina! Você quer participar do nosso clube? O clube da batatinha, um, dois, três! Vamos! Vamos! Será que ela vai ir, Nicole? Vamos! Ela tá pegando a casa dela, mãe! Ela tá pegando a casa? É a Estela! Será que ela vai? Estela, por favor, aceita jogar com a gente... Não, ela não quer, mãe! Tem dinheiro, menina! Olha aqui, ó! Dinheiro, dinheiro! Dinheiro! Money! Money, money! Ah, apareceu meu gente! Mas, gente, será que elas vão? Essa criancinha aqui... Oi! Ai, eu falei pra ela muito legal! Vamos, galera! Vamos! Deixa eu ver... Venha para o clube! Batatinha frita, um, dois, três! Aê! Chegou alguns inscritos! Ah, legal! Aê! Será que eles vão participar do nosso clube? Pá, 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 pá! Venham, venham! Vamos, vamos, Nicole! Quem quer ir, venha! Venha para o clube, Niva! Venha! Aê! Aê! Já temos dois participantes! Ah, tem money! Dinheiro, galera! Money, money, money! Não confia na Nicole! Money, money, money! Se eu fosse, vocês não confiavam na Nicole! Então, gente, vocês querem tomar um cafezinho primeiro? Que assim, né? Ah, tem que se alimentar primeiro, né? Porque a gente fica com fome, né? Vai ter jogos, então a gente vai ficar com fome, né, galera? Vamos tomar algo primeiro! Sim, quem sabe chegam mais jogadores! Isso, toma, gente! Refri, ó! Refri faz bem, aqui! Toma, refri pra você também! Olá! Toma pra você também! Aê! Isso! Eu tô ficando muito forte! Ah! Ah, eu vou... Ok! Eu quero brincar! Cadê a casa, Nicole? Agora, coloca a tua casinha! Ah, peraí, deixa eu colocar a minha casa! Que casa eu posso colocar? Mãe, uma casa bem rica! É isso! Bem chamativa pra eles pensarem assim... Nossa, eu vou ganhar muitos prêmios! Nossa, que legal! Vai ganhar prêmio, prêmio, prêmio! Isso! Vai, coloca a casinha aí pra gente! Olha só, gente! Eu acho que eu vou colocar a casa mais chique que tem aqui, ó! Sério? Eu acho que essa casa é muito chique, então eu vou colocar... É a mais chique? É tipo prédio, ó, gente! Ah, tipo um hotel! Isso, mãe! Ah, o hotel da batatinha frita! Isso! Poderosa! Mas chegamos aqui! Manda aí! A gente precisa jogar o jogo agora, não é? Ah, tá! Vai ser só com eles dois, então? Não, peraí! A gente tem que chamar mais gente! Ai, a gente... Mas a gente... Ah, vamos pegar um carro, então! Vamos convidar a galera! Vamos convidar! Vai, fala aí, mãe! Tá, deixa eu avisar aqui que a gente vai convidar mais pessoal! Vamos convidar todo mundo pra jogar o jogo! E, pessoal, chegou mais galerinha aqui no nosso busão! Olha só! Olha só! Ai, o que foi? Nicole, pra mim o busão tirou a roda e voltou a roda! O quê? Oxe, tá normal a roda, gente! Sério? Tá normal, gente! Tá, galera, e a gente vai convidar mais gente aqui pra participar da nossa brincadeira! Vamos ver, cadê o pessoal? Ah, tem essa menina aqui, ó! Tem uma menina ali, ó! Tem uma menina! Olá! Parou? Parou! Não, ela sentou aqui já! Venha para o clube da batatinha frita! Um, dois, três! Vai ter muito dinheiro! Já pegamos ela! Nossa, o nosso busão já tá cheio! Tá, então vamos fazer o seguinte, Nicole! Vamos para o campo de futebol! O que você acha? Então vamos! Vamos! Corre que a polícia tá ali, Nicole! Vamos! Atropelou a menina, mas tá bom! Gente, pra mim o ônibus tá parado, Nicole! Como assim, mãe? Tá muito bugado pra você, né? Mas tá bom, mãe! Vamos lá, gente! Aqui o campo de futebol! Ó, mas eu não tô aí, não! Eu tô parada dentro do ônibus no meio da cidade! O quê? Que é você? Eu tô parada no meio do ônibus! Nicole, acho que só tá você dentro do ônibus aí, Ni! Tá não! Ué, mas tem mais gente aqui, ó! O quê? O que que aconteceu, mãe? Ué, eu fui largada com um monte de gente aqui! Meu Deus, só tá eu e uma menina aqui, gente! É isso! E a menina tá bugando tudo! É, a batatinha! Por que que tá bugando, gente? Não sei! Peraí, mãe! Eu vou voltar aí! Calma aí que eu já tô indo! Tá, eu esqueci onde é o campo de futebol! Peraí, não vai, gente! Não vai! Não vai, sério? Vou falar aqui, vai pro centro! Pro centro? Não, vamos pro campo de futebol, Ni! É mais fácil! Vão todas pro campo de futebol! Tá, eu não sei onde é o campo! Ah, tá, eu encontrei! Aí fica difícil, né, gente? Tá, então vamos lá! Cheguei! Do lado do cemitério! Chegamos aqui, galera! Ficou de noite, Ni? A menina tá ali, meu Deus! Tá, então agora vamos jogar! Sim! Tá todo mundo aqui! Ó, tem gente chegando ainda! Tá, só tá eu sozinha aqui, galera! Olá, estou aqui também! Ué, eu coloquei meu ônibus aqui e sumiu, gente! Sério? Vai todo mundo pro campo de futebol, galera! Vamos, só tem um menino aqui, galera! É muito dinheiro! Aqui tem mais uma menina! Venham! Venham, venham! Eu vou segurar esse dinheiro, Nicole! Pessoal, venham pra cá! Ai, eles estão chegando! Tem duas pessoas pra participar, Ni! Eu, 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 eu! O que que é isso? Eu, 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 eu! Galera! Ó, tinha mais gente! Ó, eu vou ver aqui, cadê o pessoal! Venha! Campo de futebol! Campo de futebol! Chegou mais uma, Nicole! Chegou mais uma! Ha, ha, ha! Eu já estou preparada, Ni! Ok, mãe! Eu vou ver se tem mais gente! Acho que não tem, né? Eu acho que não tem! Então tá! Então vamos jogar! Tá! Será que eles estão com fome, Nicole? A gente dá uma comidinha pra eles! Não, velho! Pera aí! Ó, vai! Ah! Todo, ó! Todo mundo aqui comigo! Do meu lado! Eu fico aqui, Nicole? E se eles virem errado, eu atiro! Vai! Todo mundo do meu lado! Galera! Participem aqui! Vamos lá! Eu falo pare ou você fala pare? Escreve no chat! Não, não, não! Eu que falo, tá? Então tá! Ó, eu vou falar pare! Tá! Será que eles vão entender, Nicole? Vamos ver se vai dar certo, galera! Então deixem muitos likes, pessoal! Por favorzinho, galera! Se inscreva no canal! Tem muita gente que assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito, galera! Então se inscreva aí, pessoal! Isso aí, gente! E agora vamos lá começar! Ó, ó, pera! Ó, parada aí, menina! Eu vou falar B de batatinha frita! Porque aí fica mais fácil! Ah, verdade! Beleza! Aí bem eles param, então, né? Isso! Calma aí! Ó, você fala que pode começar! Pera aí, Nicole! Pode começar, mãe! Tá, calma! Eu tenho que escrever ainda, Nicole! Pode começar! Pera! Pera, mãe! Vamos ficar aqui mais longe, aqui, ó! Pronto! Vem, vem! Mais longe, mãe! Pera! Mais longe? Aham! Tá, deixa eu ficar aqui... Aqui! Isso! Muito bem! Eu não sou boa de mira, Nicole! Eu tô com dó! Agora você fala que pode ir, mãe! Tá, pode começar! Vai! Pode começar! Vai, vai, gente! Vai! Batatinha frita... Ah, é você que canta! Um, dois, três! Pronto! Vai! Aqui, pronto! Ok! Aqui, pronto! Tá todo mundo... Tá todo mundo parado! Virou de novo! Vai! Batatinha frita... Esse menino vai chegar! O pessoal não tá indo, gente! Eles tão com medo de você! Eles tão parados, Nicole! Ah, ok! Ok! Vai! Vira! Ah, esse menino já pegou! Batatinha frita! Quatro! Ah, lá, menina! Ah, ah, ah! Essa aqui, essa aqui, Nicole! Jogadora 1 eliminada! Você tá eliminada, menina! Pronto, ela morreu! Meu Deus! Eu não fiz isso! Meu Deus! Vem, mãe! Volta aqui, volta aqui! Tá! Ai, meu Deus! Beleza, vamos lá, galera! Tá pronta? Tô pronta! Tô de olho! Vamos, gente! Batatinha frita... Vem! Ah, lá, ah, lá! Essa aqui, Nicole! Ela se mexeu! Ela se mexeu! Tá eliminada, menina! Jogadora morreu! Ah, lá, morreu! Jogadora morreu! Morreu! Ela morreu, galera! Vai, mãe! Volta, volta! Tá, só tá sobrando uma! Aê! O que que ela vai ganhar? Eles vão ganhar, Nicole? Vão ganhar um prêmio em dinheiro! Que prêmio em dinheiro? Então vai! Vai! Batatinha frita... Ah, acabou! Vem! Ok! Aê! Ganhou dinheiro! Aí as pessoas morreram tudo! Eu sinto muito, galera! Eu vou falar assim, o dinheiro vai para a sua família! Isso! O dinheiro vai... Vai para a família dos mortos! Isso! Não se preocupem, galera! Pode levantar, menina! Reviva! Reviva! Pronto! Pronto! Aê! Agora, sabe o que nós podíamos fazer, Nicole? O que, mãe? Já que a gente está jogando com vários inscritos aqui, eles participaram da nossa brincadeira, vamos levar eles para tomar um lindo café! Sorvete, mãe! Ah, sorvete! Agora, vocês ganham um sorvete! Eba! Sorvetinho! Eu quero, eu quero! Ou a gente pode ir num café, num novo café que lançou! Né? Pessoal, o quê? Eles querem dinheiro, Nicole! Vou dar o dinheiro, né, gente? Espera aí, deixa eu pegar o dinheiro! E dinheiro! Não, não se preocupe! Um milhão! Só um milhão! Mas para todos? Sim, um milhão! Aê, estou dando dinheiro! Aê! Eba! Vamos lá, levar isso para eu tomar um cafezinho! Agora, sorvete! Vamos! Vamos, 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 vamos! Tomara que não bugue de novo aqui, né? Eu amei essa brincadeira! Sim! Duas pessoas morreram, mas... Tá ótimo! A mãe matou duas pessoas! Eu? Foi você! Você que quis brincar de batatinha! Tá, vamos, gente! Vamos lá tomar um sorvete! Galera, comentem aí qual é o seu sabor de sorvete preferido, pessoal! Isso aí, galera! Ai, eu amo muito de chocolate e... E... Nossa, eu amo também! Morango! Morango também é uma delícia! Sim, mãe! Então vamos lá e... Chegamos para tomar sorvete! Nossa, mas esse prêmio não compensou não, Nicole! Claro que sim, mãe! Um milhão de reais aqui compensou sim! Compensou? Compensou, mãe! O pessoal tá milionário! Ah, então tá bom, né? Pronto, sorvete para todo mundo! Vai, eu vou jogar dinheiro aqui também! Parabéns, galera! Eu vou pegar... Parabéns, pessoal! Todo mundo participou da brincadeira! Aê! Mas, pessoal, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueçam de deixar o seu super like mafinho e se inscrever aqui no canal! Isso aí, pessoal! Muito obrigada a todos os inscritos que participaram do vídeo! Ficou muito divertido! Valeu! Isso aí, gente! Tchau!